Hum, você te dublou do Jerak? Sim. Você sabia que sua mãe se preocupa muito com você, Ana? Hum, é minha mãe. Ai, doutor, eu me preocupo muito com a Ana, sabia? É, senhora, eu preciso saber então se a senhora e o seu marido são pais presentes com ela. Ah, na verdade eu trabalho 16 horas por dia e o meu marido vive viajando. Deve ser por isso que a Ana é depressiva. E aí, gostou do vídeo? Não gostou? Poxa, que pena. Mas enfim, se você gostou, comente, compartilhe, deixe seu like. O Dan, dublador de Araque, te agradece. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?